oportunidade. Autoescola potencial. Olha, o veículo de um estudante roubado em Teresina foi usado por uma organização para cometer vários crimes no Maranhão e no Piauí. E a Polícia Civil, ela muda a estrutura de delegacias para garantir que essa prática criminosa diminua, né? Nós vamos ver os detalhes agora com o Matheus Oliveira, já está preparando ali a matéria do Matheus, trazer essas informações para o nosso telespectador. Carro sendo usado por bandidos. Vamos agora aqui na tela do nosso MN 40 graus. O carro que aparece nas imagens e depois volta de marcha ré pertence a um estudante de medicina. A vítima teve o veículo levado por dois bandidos durante um assalto nas proximidades de um hospital na última segunda-feira, no bairro São Pedro, zona sul da capital. O flagrante feito pelas câmeras de segurança já é outra ação, onde os criminosos utilizam o carro da vítima para cometer crimes contra uma família. A proprietária do veículo comentou sobre o ocorrido. Eles colocaram uma arma no vidro, né? E aí eu entreguei o carro, saí correndo e fui direto para o hospital. Só que dentro do meu carro tinha o meu celular, tinha os meus documentos, tinha o meu material da faculdade, o meu jaleco. E aí eles levaram o carro com eles. Um foi na moto, que era o que estava com a bad delivery, e o outro foi dentro do meu carro. O caso do veículo da estudante já está sendo investigado pela polícia, inclusive do estado do Maranhão, que informou que o veículo foi visto pela última vez no povoado Nazaré do Bruno, que fica localizado na zona rural do município de Caxias. A polícia também informou que o veículo provavelmente está sendo utilizado por uma organização criminosa. Além do roubo qualificado, os criminosos se utilizam de técnicas para furtar objetos e pertences das vítimas em veículos estacionados. Nesse flagrante, no centro de Teresina, o bandido usou o famoso chapolim, dispositivo que destrava o carro no momento do acionamento da trava realizada pelo condutor. Aqui é possível acompanhar a ação do indivíduo, que espera a vítima deixar o veículo e leva praticamente tudo do interior. No Piauí, recente foi criado o departamento de roubos e furtos de veículos. O coordenador responsável destacou que sete delegados e 16 investigadores estão trabalhando incansavelmente para reduzir os números em relação aos casos. A gente vem intensificando todas as operações. Para você ter ideia, só essa semana a gente conseguiu prender dez pessoas, todas envolvidas no roubo e furtos de veículos e adulterações. Essa intensificação dessas operações já nos está rendendo, só até o mês de agosto, quase o mesmo tanto de mandatos de prisão do ano de 2022 inteiro, justamente para tentar inibir essas práticas de roubos e furtos de veículos. A polícia tem conseguido, né? Essa redução já existiu, essa redução já está visível, só que tem que reduzir muito mais e o trabalho deles é incansável. Não ache o bandido que eles vão parar de trabalhar porque vocês não vão ter sucesso nessa sua profissão.